Um canto de silêncio, um voce que é sua, um mago entre a minha hora e na coração. Um surto de dor, lágrima cristalina, um pago sem alça de um perdido amor. Carícia também, um bestomberto, um gosto, um sabor, um jardim do amor. Lembrançando o sonho da flor da manhã, preços de amor e bocadinho. Um canção da nascer no manhã, para trazer o razão e não crer. Um outro amante a vencer, um bom jardim do amor. Um segredo, tem que nos amarmos. Um canção da nascer novamente, para trazer o razão e não crer. Hoje a morte a vencer, hoje a vida, um segredo, tem que nos amarmos. Aplausos Nielo Viel Na Glória Aplausos